Eu chamo Fernanda Viana, sou idealizadora do Fotografar Bem, onde eu ensino fazer fotos e vídeos com o celular. Então hoje, nesse vídeo, você vai pegar dicas que vai transformar a sua fotografia dentro do Instagram. Vamos lá, galera? Eu vou passar dicas agora, podem parecer simples, mas essencial para uma foto de qualidade. Segura aí nas dicas. A primeira delas é a iluminação, gente. A iluminação, ela define a qualidade das suas fotos. Sim, quando você sair para fotografar, você sempre procurar a direção da luz. Pode parecer simples, mas isso vai fazer toda a diferença na sua fotografia. Então iluminação, ela quer dizer qualidade na sua fotografia. Por mais que o seu celular seja simples, você consegue boas fotos, mas sempre com luz natural. Essa luz maravilhosa que Deus nos deu. A luz artificial, ela não fica tão bonita como a natural. Então, gente, aproveite essa luz do dia para fazer fotos durante o dia. Se você for próximo a uma janela da sua casa, na hora que tem a iluminação de frente, faça um teste. É perfeito. Até algumas, se você tem uma olheira, alguma cicatrizinha no rosto que você queira esconder. Essa luz de frente ajuda muito, tá bom? Eu vou mostrar para vocês depois da prática, no final desse vídeo, alguns resultados de luz de frente, luz atrás, para você ver a diferença do que eu estou falando. Mas independente de qualquer situação, antes de tirar uma foto, para ter uma boa foto, linka a lente do celular. Isso vai dar nitidez na sua fotografia. Essa foi a segunda dica. Terceira dica. Ângulos. Explorar os diversos ângulos. Sim, tem ângulo que deixa você maior, tem ângulo que deixa você menor, tem ângulo que diminui a sua papadinha, tem ângulo que o seu nariz fica menor. Então, você explorar os ângulos diferentes quando você for fazer um selfie, você colocar para cima, para baixo, na altura, para um lado. Você não pode tirar uma ou duas fotos e desistir. Eu mesma, com 12 anos de fotografia, faço de 20, 30, 40, dependendo da foto que eu queira, para escolher uma, duas ou três. E para finalizar nas dicas, a edição da fotografia. Toda fotografia, mesmo que bem tirada, você precisa fazer uma ediçãozinha na foto, colocar os tons que você mais gosta, pegar o mesmo tom de filtro para todas as fotos. Isso deixa um feed mais atraente. E só antes de finalizar aqui nas dicas, bom, você vai fazer o tratamento. É interessante se você gosta de fotos mais quentes, que todas as suas fotos têm um tom mais quente. Se você gosta de tons mais azulados, que todas as suas fotos têm um tom mais azulado. Essa harmonia de cores no feed faz toda a diferença. E para finalizar aqui esse vídeo para você, quais são as cores que mais chamam a atenção dentro do Instagram? Você quer ter um Instagram atraente? Então foca nessa dica, porque essa aqui é matadora. Vamos lá. Os tons azul e verde, gente, deixa o feed muito atraente, fica mais bonito. Então se você quer arrasar aí dentro dos seus amigos, da turminha aí no seu Instagram, faça fotos externas. Se você está dentro de casa, priorize um céu, priorize um verde. Isso faz diferença dentro de um feed. E vamos falar do que vocês mais gostam de fazer, que é uma selfie, né, gente? Vou passar umas dicas bacanas aqui para você fazer uma boa selfie para o seu Instagram. Vamos lá. Selfie é uma foto que você tira de você mesma, não necessariamente segurando com a mão. Você pode deixar o celular em cima de uma mesa, colocar num temporizador de até 10 segundos, dependendo do seu celular. Você coloca e ele faz a foto sozinha. Você brinca com o cabelo, brinca com os braços e faz a foto, tá? Você não precisa, o céu, que não é só aquela que segura com a mão. Bora para a prática agora, vou mostrar alguns resultados para vocês de fotos. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.